Mais de 30 mil pessoas aproveitaram os eventos promovidos pelo SBT em cidades da região. Teve diversão para criançada, muita música e também bons negócios. Em Santa Rita do Oeste, no recinto de exposições, teve o festival Eu Amo Minha Cidade. Muitas brincadeiras, pipoca, algodão doce, apresentações de danças, personagens da Disney e muitos shows animaram a festa. O evento contou com a participação do apresentador Vaguinho Animal. Foram mais de 10 horas de programação de graça. No Dia das Crianças em Urupês, teve o Festival da Criança, que foi um sucesso. O ginásio de esportes ficou lotado. Todo mundo na expectativa de ver a grande atração, a Nina da Praça é Nossa, e que mandou o recado. Tem que brincar. A função da criança é brincar. O fim de semana foi marcado pelas comemorações do Dia das Crianças também na Estância Turística de Olímpia. A festa, em parceria com o SBT, contou com a presença da banda Peike. E foi assim, com muita diversão e alegria. Em Mendonça, a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida reuniu dezenas de barcos e milhares de devotos da Padroeira do Brasil, no rio Barra Mansa, afluente do Tietê. Ao final do percurso, foi realizada uma missa onde todos oraram e agradeceram por graças alcançadas. Em Arasatuba, teve o Q Festival, o maior festival multicultural do interior de São Paulo. Foram diversas manifestações culturais ao longo de todo o dia. Mais de 5 mil pessoas foram até o Arasatuba Clube. A equipe do Tela 2, a plataforma digital do SBT, com programação exclusiva para a internet, transmitiu tudo ao vivo, com Penélope Nova no comando. E ainda em Arasatuba, a semana foi de competições com o cavalo quarto de milha. Na 40ª edição do Potro do Futuro, evento da BQM que o SBT abraçou. O evento trouxe um impacto positivo para a economia da região. De 10 para 15 milhões de reais foram injetados. Foram dias de muita festa, cultura e bons negócios. E pode contar que vem muito mais por aí. Isso mesmo, e tem mais eventos já no próximo fim de semana. É a etapa Rio Preto do Campanheiro, que vai ser realizada no domingo, a partir das 8h30 da manhã, no Complexo Swift, no Espaço das Figueiras. Vai ter concurso com premiações, adoção de animais, brindes, brincadeiras e show com o cantor Nicolas Torres. A entrada é um quilo de ração que vai ser doada para as ONGs da cidade. Você não pode perder, né?